E olha, o Brasil avança nas negociações para compra e também fabricação da vacina russa Sputnik V. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente russo Vladimir Putin conversaram por telefone. O pedido de uso emergencial da vacina Sputnik V está em análise na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nesta terça-feira, a aquisição da vacina russa foi tratada durante telefonema entre os presidentes Vladimir Putin e Jair Bolsonaro. Logicamente, dependemos ainda de resolver alguns entrados aqui no Brasil e estamos ultimando contatos com as demais autoridades, então eles anvisa de como nós podemos efetivamente importar essa vacina. Esperamos, inclusive, caso aprovada a vacina Sputnik, nós venhamos a produzi-la no Brasil. Está previsto o envio de uma missão de vigilância sanitária brasileira à Rússia para inspecionar a produção dos insumos e da vacina Sputnik V. Essa visita, reitero que ela está pronta pela Anvisa para acontecer a qualquer momento, dependerá, lógico, do acerto com os nossos anfitriões na Rússia, ela trará, claro, informações muito importantes. E também nesta terça-feira, representantes da Anvisa se reuniram com governadores. para tratar de pedidos de importação da vacina Sputnik. Onze estados protocolaram, junto à Anvisa, pedido de autorização excepcional para a aquisição de mais de 66 milhões de doses da vacina fabricada na Rússia. O Ministério da Saúde já tem tratativas, seja com o Fundo Gamalea, seja com a Fábrica Nacional, e assim que houver uma superação das questões regulatórias, estaremos aplicando a vacina aqui no Brasil, beneficiando a população brasileira. E a Fiocruz divulgou a previsão de entrega da vacina contra a Covid-19 para as próximas semanas. Até 1º de maio, vão ser 18 milhões e 409 mil doses da Oxford-AstraZeneca produzidas e entregues ao Sistema Nacional de Imunização. Tchau!